Me cerco do sol Mas olha que pena se pôs Atrás desse céu Que dura e mais forte que foi Foge do sopro que o vento é o que guarda Melhor desses anos perdidos Sinceros sinais Jogados pro ar E nada que nunca esqueci Me cerco do sol Mas olha que pena se pôs Atrás desse céu Que dura e mais forte que foi Foge do sopro que o vento é o que guarda Melhor desses anos perdidos Sinceros sinais Jogados pro ar E nada que nunca esqueci Só te encontra que eu já te perdi Faz tempo Quero só ser o que tanto perdi Eu te perdi Eu te perdi E nada que esqueci Eu te perdi Eu te perdi Legenda Adriana Zanotto